A pobreza, a miséria dá lucro. A pobreza é a decisão econômica. O que acontece no Brasil é a lógica de poder político. Se vocês pegarem historicamente desde a década de 80, vários desses grupos, pseudos religiosos, evangélicos ou católicos, que trabalham, por exemplo, com a população em situação de rua, muitas vezes eles foram financiados, eles têm verbas vultosas. Ou seja, por isso não se faz política pública. Pois se não, não elege parte dessa bancada evangélica, o bancada cristã, que vai além da evangélica, porque vários desses nomes, que tem até prefeita de capital, como era o caso do Crivella, lá no Rio, e hoje, Ricardo Nunes, que é desta origem de apoio à comunidade e fazenda de recuperação. Pois tudo isso tem uma estrutura financeira pesada por trás. Então é preciso denunciar isso, que os desmontes das políticas públicas que têm acontecido desde 2015, com o corte das verbas, porque a PEC que faz o corte das verbas é um desmonte de toda a política pública. Não é só a política de saúde, a política de assistência social. Tudo isso demorou a ser construído no país. É uma política social como o SUS. Aí a gente tem o consultório na rua, o de rua. Como esses desmontes vão acontecendo, para que determinados grupos se mantenham no poder. Não vai ser diferente nesse processo eleitoral. Os mesmos grupos que trabalham com a pedade, com a evangelização, que estão na rua, se mostrando caridosos, eles têm candidato por trás. E fazem a distribuição com a lógica de manutenção do poder e de cargos. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser punido. Em várias cidades do país vai ter sempre um grupo religioso que diz que pessoas, por exemplo, em situação de rua, querem ficar na rua, que não desejam só da rua, que querem ficar nessa situação, porque isso garante a manutenção dessa situação. Ou seja, é um projeto político, é uma decisão econômica. Pessoas são mantidas em situação de rua porque elas dão lucro para muita gente. A pobreza dá lucro. A função de cometer arrasante e brilho constante meus leitos mais distantes e roupa é elemente eu vou pra rua a vida é um estante pra rua a vida é um estante cometer arrasante e brilho constante meus leitos mais distantes e roupa é elemente eu vou pra rua a vida é um estante pra rua a vida é um estante cometer arrasante e a brilho constante e roupa é elemente eu vou pra rua